Oi, Brasil! Tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no meu canal. Gente, antes do vídeo começar, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui embaixo. Também comentar muito nesse vídeo. Também me segue nas minhas redes sociais, que vai estar passando aqui na tela. Também comenta 10 vídeos que vocês querem que eu traga. Gente, no vídeo de hoje, como vocês podem ver no título, vocês sempre pedem pra mim gravar vlog. E hoje irei sair, irei pra uma balada open wire, que acontece aqui em São Paulo. As meninas vão também. E eu vou fazer um vlog pra mostrar pra vocês tudo que vai acontecer. Gente, eu tô vendo até a tiração que vai ser. Porque a gente vai ficar louca, né, que é open bar. Ai, eu não tô nem vendo. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Então acompanha aí como que vai ser esse vlog. Eu estou aqui no meu quarto porque eu estou fazendo minha lace. Estou tentando fazer um triondas. Eu não sei se vai ficar bom. Se não ficar bom, eu faço uma boa chapinha, faço um bom babyliss. E não dá nada. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Gente, ó, tá ficando assim. Eu já fiz quase toda. Ainda tem que soltar esse triondas. Aí na hora que soltar, acho que vai ficar melhor. Mas eu não sei se eu gostei. Não sei se eu estou gostando. Falta essa parte aqui pra mim terminar de cabelo. Aí eu vou terminar. E eu mostro pra vocês como que ficou. E aí eu também já decido se eu vou ficar com ela assim, né, ou se vou fazer uma chapinha, um babyliss, algo do tipo. Mas é isso. Gente, terminei. Já a lace, ó. Ela ficou assim, ó. Não sei se eu gostei. Eu acho que minha primeira opção vai... Ui! Acho que minha primeira opção vai ser os cachos mesmo. Não curti muito. Vou experimentar pra ver como ficou. Gente, ficou assim. Eu não gosto muito de cabelo volumoso. Eu gosto de cabelo mais baixo. Não ficou do jeito que eu queria. Foi triste. Ó, atrás, tipo assim. Gente, é isso. Eu não gostei muito. Eu não curti. Eu vou ver o que eu faço aqui. Gente, eu tentei fazer um penteado aqui. Mas não sei ainda. Olha, acho que vou de fazer uns cachos nela mesmo. Ai, meu peito, meu peito. Acho que vai ser sobre, viu? Eu deixei aqui, ó, dois soltinhos na frente. Vai ficar bem safada. Porque... Não, hoje eu vou estar safada. Vocês vão ver. Brasil! Voltei aqui pra falar pra vocês o que eu vou fazer. Mudei de ideia. Vocês podem ver que eu coloquei um manto todo liso. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Gente, ia demorar muito pra me refazer aquele cabelo. E eu também já estou, assim, atrasado. Eu nem comecei a me maquiar ainda. Porque eu vou me montar. E é isso. Agora eu tô aqui colando a minha lace. Tô esperando a cola secar. Pra me colar ela. Mas é um manto liso, gente. Tive que jogar um liso, né? E é sobre. Também já escolhi meu look, ó. Um spoilerzinho ali. Vocês viram? Ui, ui, ui. E é isso. Agora eu vou me maquiar aqui correndo. Porque eu já estou atrasado. As meninas também já estão quase prontas. E daqui a pouco eu mostro ela pra vocês. E vou continuando esse vlog aqui, gente. Meu Deus, eu tô atrasado. É, gente. Se eu não me atrasar, não é eu. Mas é sobre isso. Gente, tô aqui no processo da make. Já tô aqui iluminando meu rosto. Tô indo rápido. Tô indo rápido hoje. Cadê as meninas? Cadê vocês, amoras? Dá um oi no meu vlog, amoras. Dá um oi no meu vlog, amoras. Gente, olha o lookinho da Cleito. Olha o lookinho da Cleito. Amiga, pronta pra fazer um abate em todos os homens. Ela tá indo perigosa. Ela tá indo perigosa. A Cleita. O que, amiga? É que agora a Cleito colocou lente, tá, meus amores? Quem vai estrear esse vídeo? Ai, amiga, quem será que vai ser o primeiro, viu? Vai ser sobre? Cadê a moça? Dá um oi aqui, amoras. Aqui, amoras. Oi, gente. Estou indo com essa roupa que vocês sempre vivem. Mas porém, eu estou feliz. Ai, amiga, você tá linda, é sobre isso, né? Vou levar o copo de mamãe. De mamãe, de mamãe. Mami, mami, mami. Vai ficar muito louca hoje? Vou. Esse copo aqui vai ser reabastecido várias vezes. Porque, minha filha, eu amo muito embaixo. Amiga, é sobre, né? É sobre ficar louca. É bombafo, amor. Bombafo, bombafo. Brasil, estou pronta. Esse daqui é o look. A bolsinha, só tenho que fechar ela. Desirou que eu coloquei. Uma unha bem tranquila. E, ai, estou muito linda. Ai, nossa, gente, estou linda. Juro. Ui, minha orelha. Não estou me aguentando. Estou muito linda. Não, estão passadas. Estão passadas. Olha aí, ó. Ai, ai. Gente, está escuro, mas está dando para me ver, tá? Chegamos no primeiro rolê da noite. Fica com a Marcela. Ai, amiga, está muito boa. E foi o seguinte, a Moa, a Clayton e a Clayson, elas já foram para o Open Bar. E eu e a Marcela. Primeiramente, a gente veio para um eletrônico, né? Que as mamis são as mamis. E eu vou mostrar para vocês. Gente, nossa, a gente já está dando tanta volta. Meu Deus. Ai, tem tanto macho lindo. Já me apaixonei várias vezes. E é sobre. Gente, gente, estamos aqui bem tranquila ver as vinhas. Ai, aqui é muito lindo, muito lindo. Olha esse mal. É sobre, né? Sobe bem tranquilinho, né? Eu amo. Amiga, eu quero subir ali. Eu quero subir aqui. E é sobre. Gente, tem até fogo ali na frente, tá? Tem até fogo. Tem até fogo, Marcela. Tem fogo, tem tudo que você imaginar tem. E é sobre. E é sobre. E é sobre. Gente, agora a Marcia veio aqui pegar um gin, né? Um brinquinho de mamãe. Um brinquinho de mamãe, para ficar tranquila. Ai, não foi taxa. Amor, a gente acabou de chegar. Ai, amiga, já tem vários nenenzinhos ali. Muito nenenzinho. Fiquei passada. Fiquei com papi babado. Fiquei com aquele menino que estava do lado dele. De vinho. Ai, gente. De vinho, né? Não apaixonei muito, não apaixonei muito. Ei. Ah, tá. Gente, vem aqui no banheiro. E é sobre. Não, eu ia para outra festa com as meninas. Acabei vindo para essa. E dá tudo com a Marcia. E é sobre, né, Brasil? É sobre. Daqui a pouco eu mostro mais para vocês. Gente, olha essas cartinhas aqui que tem para tirar foto. As árvores estão iluminadas. Ai, muito linda. Eu já bem tirei uma foto aqui agora há pouco. E é sobre o Brasil. Brasil, vim aqui nesse vlog contar para vocês o que aconteceu. Gente, meu celular simplesmente descarregou. E eu não consegui gravar nada para vocês. Não, vocês estão vendo que assim, né? Base não existe mais, né? Porque a mãe beijou, claro. Saiu tudo. Gente, estou tão feia agora. Estou acabada. Mas é sobre contrastes, né, gente? É sobre contrastes. A vida é feita de contrastes. Ai, não vejo a hora de tirar esses cílios. Mostrar para vocês. Ai, que delícia. Juro. Tipo assim, melhor momento. Ai. É esse. Cheguei em casa e se desmontar. Eu vou me desmontar e já vim aqui tirando esse vlog, conversar com vocês e afim. Brasil, estou vindo aqui. Hoje é outro dia. Estou vindo aqui continuar esse vlog. Estou me contar para vocês tudo o que aconteceu. Tinha ido pegar uma água porque estou aqui tomando meu bom bronzo, gente. Porque hoje está um sol babadeiro. Olha como está o céu. O céu está bem limpinho e o sol está bem forte. Eu estou ali no cantinho tomando um bom sol para fazer aquela marquinha, né? Para reforçar, gente. Porque fazia um tempinho que eu não tomava um sol. E é sobre, né? Estou aqui pegando o meu sol para reforçar esse bronze, para esse bronze ficar perfeito. E eu vou contar para vocês agora, gente, tudo o que aconteceu. Gente, vocês viram que depois daqueles últimos takes que eu filmei, já era um pouco tarde também. E a minha bateria, gente, ela descarregou. Então, assim, eu não consegui filmar mais nada para vocês. Vou contar para vocês o que aconteceu, né? Primeiramente que eu ia para a Bafa Pim Bar com as meninas, com a Cleito, Moa e Clayson. E foi o seguinte, gente. Elas já estavam arrumadas e ainda faltava um pouquinho para me terminar. Eu falei para elas irem na frente, porque também no Uber só pode ir três. Elas foram na frente, porque depois eu ia encontrar elas. Aí eu fiquei pronta e já estava para eu sair de casa. Deixa eu colocar esse celular aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, consegui. Aí eu fiquei pronta e já estava para eu sair de casa. A Marcia estava indo para aquele rolê que eu fui com ela. Aí eu também já estava com uma vontadezinha de ir para lá. Ela falou assim, amiga, você não quer ir comigo? Fica um pouquinho lá e depois você vai para Bafo. Falei, por que não? Aí eu peguei e fui com ela. Gente, eu nem vi o horário passar. Quando eu fui ver, já era tipo assim, quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã. E lá acabava seis horas. A Bafo acabava seis horas da manhã. Aí eu pensei, será que eu vou? Aí, gente, acabei que eu nem fui para Bafo, porque lá acabava seis horas da manhã. E até chegar lá, já ia dar seis horas da manhã. Aí eu ia ficar só um pouquinho na festa. Acabou que eu fui para outra festa, que também era de eletrônico, que também era ali perto. E eu não consegui filmar nada lá para vocês, porque eu precisava sem bateria. Mas eu prometo que no próximo rolê eu vou levar meu celular carregado, uma powerbank, uma câmera. Que eu vou filmar tudo para vocês. Vou trazer bastante vlogs para vocês aqui no canal dos rolês que eu for dar. Gravo tudo aqui para vocês. Prometo. E é isso. Agora vou tomar o meu solzinho ali e voltar para o meu habitat natural. Continuar tomando o meu solzinho, que ainda falta uns 30 minutinhos para finalizar. E é isso. E ainda estou pensando em entrar na piscina. Só que a piscina está um pouquinho geladinha. Estou pensando em entrar na piscina, só que tipo assim, a piscina está com um pouquinho de folha. Aqui. Mas não dá em nada. Será que ela está gelada? Vamos dar uma verificada. Ai, tanta que gostosa. Não, mas no fundo, no fundo aqui, ó. Sacude meu pé. A água está bem geladinha no fundo. Vou criar coragem. Vou tentar criar coragem para mim entrar aqui. Vou ficar mais um pouco no sol, que aí o corpo esquenta. Aí eu acho que tenho uma coragem de dar um mergulho nessa piscina, gente. Ai, que delícia. O que que é isso, Amora, que você comprou? É o meu novo brinquedo. Quer ver? Quero, mostra como funciona. Ai, é de bolinha de sabão. Olha, que babado, amiga. Muito babado. Faz sequinha. Gente, faz muito... Amiga, faz muita bolinha. Ai! Ai, que tudo! Olha que legal. Nossa, muito tecnológico, né? Será que não precisa ficar assoprando? Sim, irmão. Iaás! Amiga, ela é bem feliz com o novo brinquedo dela. É a casa delas, ó. É a casa delas. Ó, aqui tem bolas de sabão, amores. E é sobre? Todo mundo com as bolinhas de sabão. Gente, voltei. Meu Deus do céu. Estou aqui tomando sol. Já não aguento mais. Estou morrendo de calor. Eu até, tipo assim, tirei um cochilinho, sabe? Uma coisa mais cinco minutos de cochilo. Ai, gente, esse sol tá uma delícia. Só que ele já tá batendo só no final da piscina. Ai, eu tô tentando criar coragem. Porque no outro dia, quando eu entrei, que tava batendo só no final da piscina, eu fui babado. Porque a água tava tão quente. Aí eu não tinha o sol pra, tipo assim, esquentar, esquentar. Acho que não vão entrar não, viu? Acho que vão ficar pra próxima. Gente, o sol já acabou. Não tem mais sol. Vou tomar um banho, né? Pra ficar bem quentinho. Pra tirar esse... Pra tirar o cheiro de carnista. Amora! Amora, dá uma acordadinha, por favor. Dá uma acordadinha, por favor. O meu cheiro é de... Tchuan Tchuan. Tchuan Tchuan Vip Rosé. Tchuan Tchuan. A Cleide tá ali tomando um sol invisível dela. Um happy hour. E agora eu vou tomar um banho. Não vou tomar um banho agora, não. Vou assistir um vídeo com as manas primeiro. É o nosso vídeo, Amora. Esse vídeo tá babadeiro. E é sobre... Ai, um chocolatinho. Curta, Amora! Eu também, a Maria me deu um. Nossa, a Maria também vai me dar um chocolatinho, né? Curta, Amora. Mas não é de coração, não, tá? Nossa, Amora. A gente vai assistir aqui agora. E daqui a pouco... A gente terminei de tomar banho agora. Vou mostrar pra vocês como que ficou a minha marquinha hoje. Olha, a marquinha ficou tudo. Ficou tudo, foi sobre. Acabei de tomar banho agora. Mas desembou o cabelo também. Que tava precisando dar uma matizadinha. Pra ficar mais branquinho. Eu amo. Gente, eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like. Se inscreve aqui embaixo no meu canal. Também me segue nas minhas redes sociais que vai estar passando aqui na tela. Também comenta ideia de vídeo se vocês querem que eu traga aqui pro canal. Comenta também se vocês querem mais vídeos, assim, de vlog de rolê. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.